O Poeta Sertanejo Os objetos, obras que me fascinam Uma argola ou um laço Ou um chapéu de peão Virainos imortais No museu da tradição Foi assim que o Goiá Com Zacarias Mourão Transformaram pé de cedro Referência do sertão Simples árvores nativa Virou canção popular Uma joia cultural Que aprendemos a amar Na cidade de Cochim Que o pé de cedro está Eu fui com alguns amigos Este encanto visitar Ao olhar o personagem Da nossa eterna canção Com seu tronco corruído Me fez chorar de emoção Via árvore frondosa Consagrada e conhecida Pelo tempo dizimada Já chegando ao fim da vida Não tem coração que aguenta Em ver sua exceção Testemunhando seu fim Testemunhando seu fim Deixando órfão a criação Pede cedro sua história Com a minha é parecida Também estou corruído Em um beco sem saída Você morre pelo tempo E eu pôr uma paixão Que também leva aos pedaços Do meu pobre coração O tempo é um machado Que corta sem piedade Qualquer sonho de grandeza Que tem nossa mocidade Você vai cair um dia Pelo tempo soberano Já caí pela paixão Da mulher que tanto amo Música 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 Música